Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de mudança Desculpe pessoal, demora em postar vídeo, mas eu estava viajando Agora eu cheguei e quero terminar logo o meu ambiente novo Onde eu vou guardar os meus quadrinhos Hoje eu estou na casa dos meus pais E aqui galera, eu vou desmontar essa estante É uma estante da Evolukit Então eu vou desmontar ela todinha E vou montar a minha nova casa Então vai ficar bem legal E vou mostrar para vocês todo este processo Bom pessoal, como vocês podem ver Está uma bagunça aqui É sacola, mochila, espanador, cabide, conta, boleto, quadrinhos E aqui está a estante que eu vou desmontar É uma estante da Evolukit Depois que eu montei Eu nunca desmontei essa estante, vai ser a primeira vez Já tirei a primeira prateleira E como vocês bem sabem, é bem simples a desmontagem E a montagem também, é só você desrosquear Bom pessoal, como vocês podem ver Já estou na minha nova casa Desmontei toda a estante, já trouxe Trouxe tudo dentro do meu carro mesmo Eu mesmo vou montar, fica mais fácil Aqui tem vários quadrinhos Os quadros que eu comprei Acabei de passar no depósito E comprei os parafusos Onde irão fixados os quadros na parede E é isso aí Agora eu vou montar a estante deste lado E depois eu mostro para vocês Como que ficou tudo Eu vou tirar todos esses quadrinhos Eu vou colocar na estante que eu vou montar E esta vai ficar somente para os mangás E essas coisas do tipo Então é isso, a princípio Já comecei a montar Já montei três prateleiras aqui Está sendo bem rápido Daqui uns 20 minutinhos mais ou menos Eu consigo montar tudo E vou mostrar para vocês o processo De como está ficando galera Terminei agora a montagem da estante Como vocês podem ver, ficou bem legal Ficou ali uns 15 centímetros do teto A mesma medida que ficou na minha outra casa Na casa dos meus pais Ficou bem bacana Agora eu vou dar uma limpada nela Vou passar um pão, tirar um pouco do pó E vou começar a colocar os quadrinhos Então acredito que ficará bem bacana Irei colocar naquela parede mesmo E é isso aí Depois que eu estiver montada Ou melhor, com os quadrinhos nela Vou mostrar para vocês Como que ficou Então pessoal, acabei de terminar De montar a estante aqui Já dei uma limpada Passei álcool Tirei a sujeira Eu tinha bastante pó Estou começando a colocar os quadrinhos agora Vou colocar os principais quadrinhos aqui No local que fique mais fácil Para locomoção Então eu vou tirar todos esses quadrinhos Desta estante E vou colocar nesta Também depois eu tenho que organizar Todos os quadrinhos desta caixa Aqui tem muito mais em casa ainda Que eu tenho que pegar Na casa dos meus pais E trazer para cá Então a tarefa Só está começando Mas O mais difícil Na minha opinião Eu já fiz Que foi desmontar os estantes Desmontar Trazer os quadrinhos Que são mais pesados Tem muitos mangás Na casa dos meus pais Mas São mais leves Então Não vai dar tanto trabalho De trazer Bom pessoal Já dei uma adiantada Aqui na arrumação Dos quadrinhos Está ficando bem legal Ainda Falta organizar Algumas prateleiras Como vocês podem ver Lá em cima Também tem duas Então já estou Esvaziando esta estante Para começar a liberar Para colocar os mangás Esse vai ser um processo Um pouco demorado Vai demorar aí Sei lá Uns 3, 4 dias Para eu poder organizar tudo Eu acho que até mais Porque eu tenho que trazer Tudo da casa dos meus pais Aqui está uma bagunça Tem vários quadrinhos Que eu nem tirei da caixa Meu PS4 Hoje eu vou fixar Esses quadros Meu colega vai vir aí Com a furadeira E nós iremos arrebentar Tudo aí Então eu acredito Que esta parede Eu vou conseguir liberar Ainda hoje Hoje à noite Então é isso galera Conforme Eu for organizando Aqui eu vou mostrando Para vocês E fazendo mais vídeos Eu acho que eu vou Interromper Esse vídeo por hoje E depois eu gravo Outro vídeo Mostrando como que ficou Toda esta estante Organizada Esta aqui vai demorar Um pouco mais Então é isso Curte Compartilhe Se inscreva no canal Comentem O que vocês estão achando Desses vídeos De mudança E é isso aí pessoal Logo mais irei Voltar com os conteúdos Normalmente aqui no canal Vídeo de resenhas Aquisições E etc Um abraço Fui Vídeo de resenhas